Música Acorda Acorda O que aconteceu? Mano Eu tava sonhando Eu tava tão desgrado no moto Ralei a rabeta Nossa Você arralou a rabeta Tô te falando, mano Eu tava lá no rodobral Cara E aí, é o vídeo? É o vídeo Bora andar caminho no moto salcando Galera Agora vai ser a hora Dê muito like Porque vai ser Só o cano Vou dar um rolê por aqui Vou abastecer 15,12 centavos O churrasco aqui Que vocês vão ter a reação Como prometido Outro dia, hoje Sedão Salcando Pelas ruas Aqui Da nossa quebrada de São Paulo E vocês vão curtir demais E bora que bora Que agora Vai ser Só O cano Bota Deixa o like, galera Se inscreve aí Que hoje eu Mano Tô pra pão Hoje Hoje é a hora Galera Prontinho Só o cano O rolêzão vai acontecer Vamos dar um rolêzão Salcando Tchau Tchau Ih, né, mano, cara, vamos lá, vindo pra vocês ir, vamos lá Ah, já vem Uau, 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 uau 's preim, uau uau, 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 uau Uau Uau, tá chando Agora! Estou raro! Aqui, 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 está usando! Estou raro, meu irmão! Aaaaaah! Aaaaaah! Estou deixando o lado! Aaaaaah! Estou raro, meu Deus! Estou raro! Vamos acelerar tudo agora! Uh! Uh! Yeah! Ya! Raro Islo! Aaaaaah! Ah! Ah, Ah! Aaaaaah! 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 Se inscreva no canal. 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 Eu bati o recorde do poço ou não? Cara, esse é o cara. 15 centavos com a motinha, só o cano. Ninguém fez isso não, né? Então é isso aí. Galera, foi recorde ou não? Esse bateu recorde. Bati o recorde do poço. E aí, ó, e o pior, tô devendo ainda, o final do mês, recebendo eu venho pagar aí, beleza? É nóis, tamo junto. Bora aí, vamos fechar a nave. Ainda bem que o patrão, eu nem vi o patrão hoje. Falar que eu fiquei devendo aí, eu nem sei quanto foi. Quase, 50 centavos. Só paguei 15, galera. Agora eu vou ter que pagar o resto depois, né? Final do mês, quando eu receber. Então, bora lá, que eu vou ainda fazer uma bagunça na rua e acompanha os grausão aí. Bora! Galera, filho, então é isso aí, finalmente o rolezão foi. Os caras aqui, ó, graças abrigada aí, tô devendo no poço aí, quase, é, eu só tinha 15. Foi 48 centavos, ó lá na bomba, ó. Eu vou pagar final do mês, quando se o patrão lá me pagar, né? O canal do YouTube também dá os dólares, né? Patrão é. É, vamos ver. Então é isso aí, bora que bora. Deixa eu abrir. Putz, eu fechei a gasolina, agora vamos deixar encher aqui. E vai ter a volta bagunça, hein? Eu vou dar uns grausão na rua ali. Não, é porque eu deixei a cuba secar, agora, aqui, ó, gasolina aditivada, meu, agora segura. Tamo junto, valeu! Paraca, mano, eu deixei a água, mano. Aqui, aqui, lá, agora. Vamos lá, cara, ó. Vamos lá, cara. Ah! Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Ah! É, cara, meu Deus do céu. Cheguei. Galera, meu Deus do céu. Até o chapulinho. Vou parar aqui, vou parar aqui. É isso aí, galera. Galera! Cheguei. Cara, meu. Que moleque louco. Quasei. Vai, só tô atuando assim, ó. Desliga. Mota é educada. Respeita até o dono. Ah, não contava. Vem que o chapulinho é chororado aí. Cara, até você aqui. É, eu aqui. Não contava com minha astúcia? Sim. Eu não contava com minha astúcia. E como é que é a dancinha do chapulinho que ele dança? É, ele dança assim. Como? Sim. Assim? É. É isso aí, chapulinho. É, né? Tamo junto. Toca aí. Então é nóis. Galera, mais um videozão. Agora, bora aí que vai abrir o restaurante. Eu logo o cedão já fez essa bagunça. Mano, você viu aí a bagunça, a zoeira. Isso aí é pra vocês. Só o cano, como prometido. Fiquei devendo no posto. Mas se Deus quiser, eu recebendo uma graninha. Certo? Eu vou pagar o posto. E é isso. Depende de vocês. Deixe o like. Fortaleça o canal. Compartilhe. Quanto mais vocês compartilhar e fortalecer, vai ter mais video de bagunça, de zoeira. É nóis. Um abraço. Tchau.